Bom dia, bom dia! Hoje com a máscara capilar aqui. Rapaz, aqui eu tenho creme de cabelo com óleo de coco e a marca é o que menos importa, na verdade, né? O que importa é ser de coco, a marca é o de menos. Misturar tudo aqui, fazer a meleca. Babosa, creme de babosa. Qualquer um, o creme de babosa é o que importa. Mantenha esses cachos pensando que é fácil, é? Dá trabalho. Muito trabalho. Esse é abacate. Se tiver os produtos, as folhas de babosa, abacate, pra misturar melhor, né? O óleo do coco natural, melhor ainda. Mas aqui a gente tem compresses industrializados mesmo. E aqui é argan. Óleo de argan. Creme com óleo de argan. Aqui depois eu vou botar nos potes pra armazenar. Os mesmos potes. Aqui, ó, óleo de alecrim. Óleo de alecrim. Baratinho. Eu vou usar o óleo de coco, mas... Eu recomendo de maracujá, mas eu não achei. Então, vai um de pouco mesmo. Cuidado quem tiver o cabelo dolioso. Nas quantidades do óleo, tá? Eu faço muito no olhômetro. Mas uma colher de sopro é o suficiente. Eu faço muito no olhômetro aqui. E quem tem o cabelo oleoso, cuidado com o excesso do óleo, tá? Misturar tudo. Isso aqui é bom fazer a cada 15 dias. E se ver que tá ficando... Isso aqui hidrata mesmo, viu, gente? Dependendo do couro cabeludo, pra não ficar oleoso, uma vez no mês é o suficiente, tá? Uma única vez já hidrata bem, viu? O óleo de maracujá é o mais recomendado, mas eu não encontrei ele. Eu vou substituir pelo de coco. Mas se for um outro óleo da sua preferência, um óleo de... Arguem, de abacate, sem problema, tá? Nossa, dói a mão, né? Isso aqui... Tá escorregando, na verdade, aqui. Misturar bem. É a meleca, assim mesmo. Tem um potinho maior, né? Peguei esse. Vou usar o mesmo mesmo. Aqui. Vou cobrar bem. Vou cobrar uma massa. Massaroca. Uma máscara capilar. Fica bonito, né? Bom, o creme por si já tá brilhando, né? Uma cor bonita. Aqui a máscara já tá. Agora eu vou voltar aqui, ó. Vou botar tudo no pote. Porque eu vou armazenar aqui. Quando eu for usar... Tem mais um pouquinho aqui. Quando eu for usar, já tá pronta essa máscara. Eu já passei, inclusive, no meu cabelo hoje. No meu menino. O menino também aqui tá com... A máscara no cabelo pra hidratar os cachinhos. Pensando que é fácil manter esses cachos. Deixa eu rascar bem aqui, aqui, né? Tudo isso foi pago, não foi de graça. E a gente tem que misturar bem. Compre esses potes, eu paguei, em média, 18 reais em cada um. Mas se você quiser comprar o mais caro também, não tem problema, viu? O importante é ter os extratos. Extratos de babosa, do óleo de babosa, de aguê, de abacate e de coco. O importante é que tenha esses óleos nos cremes, viu? Porque aí, sim, a gente vai ter esse resultado depois, maravilhoso. Ó. Misturar bem. Essa colher não vai dar pra colocar. Vou misturar mais. Só um minuto. Essa colher não vai dar pra falar mais depois. É, é quinta-feira até aqui. A gente mistura aqui, ó. E volta pro pote pra armazenar. Porque aí, quando a gente for usar, já tá pronta a máscara. Tá vendo? Tá vendo? Volta pro pote. Aqui, eles estão mais vazios, porque eu já fiz em outro pote ali um pouco. Isso aqui eu queria mostrar pra vocês. É melecado assim. Tive uma vasilha melhor, maior ou melhor, né? Que eu fiz no baixo. Normal. A gente erra aqui no olho. Aqui, ó. Já se inscreve no canal, já dá aquele joinha amara, já dá uma dica aí. Se tiver uma dica também de vídeo. Ó. De outra receita, a gente tem pra fazer aqui, ó. Mas é legal, ó. Aí aqui, ó. Só vem com nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.